Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre um empecilho nos estudos de muita gente, que é a desmotivação. Vamos falar sobre como que você pode ter a motivação na sua rotina, mas também vamos falar na segunda parte desse vídeo uma coisa menos idealizada, sobre como pessoas que mesmo desmotivadas conseguem estudar todos os dias. Isso mesmo, mesmo sem a motivação, tem gente que consegue estudar todo dia. E vamos separar então esse vídeo por duas partes, como eu acabei de mencionar. Primeira parte aqui, vamos falar um pouco sobre dicas de motivação, como que você pode ter a motivação no seu dia-a-dia, que eu uso também essas técnicas, funcionam bastante pra mim, e aí eu decidi compartilhar com vocês, porque é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, e é uma coisa que atrapalha bastante a nossa jornada aqui aprendendo idiomas. Então vamos lá pra primeira dica, mas antes disso, não se esquece de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, ativar as notificações, e de me seguir também lá no Instagram. Bom, vamos lá pra primeira dica, pra você conseguir ter um pouco mais de motivação, que é a dos objetivos. A gente não vai alugar alguns se a gente não tiver os objetivos, porque os objetivos acabam impulsionando a gente pra estudar. Se a gente não tiver um objetivo, a gente não vê necessidade pra estudar, porque é por eles que você estuda, entendeu? É por causa daquele objetivo que eu estudo todo dia. Então, como que eu vou estudar se eu não tiver um objetivo? É por isso que, talvez, você até tenha um objetivo, mas você não deixa ele muito claro pra si mesmo. Então, pega um caderninho assim e anota mesmo numa folha. Ah, eu quero aprender inglês, francês, porque eu quero viajar, eu quero aprender coreano porque eu quero morar lá na Coreia, quero fazer um intercâmbio pra Itália, então preciso aprender italiano. Então, você vai deixar esses objetivos claros no seu textinho. Deixa lá os objetivos claros pra você poder visualizar eles. E objetivos diretos, não precisa ser uma coisa muito complicada, uma coisa bem direta mesmo. Vou te dar um exemplo que você vai começar a entender o que eu tô falando. Uma pessoa que não quer fazer faculdade, tem sentido ela ficar estudando pro Enem todo dia? Não, porque ela não vai ter um objetivo estudando pro Enem, já que ela não vai fazer o Enem, ela não quer passar na faculdade. Então, a mesma coisa é a gente com os idiomas. Se a gente não tem uma meta pra alcançar com aquele idioma, por que a gente vai estudar ele todo dia? E aí, você precisa deixar bem claro que você tem um objetivo. A segunda dica pra você conseguir ter um pouco mais de motivação é ter metas alcançáveis semanais. Metas curtas mesmo, pequenas, tipo, essa semana eu vou aprender 30 palavras novas e vou assistir 5 vídeos sem legenda. Coisas que você sabe que você pode fazer, porque quando você alcança uma pequena meta, você se sente satisfeito e produtivo. Você vê que você tá indo pra frente, que você tá tendo um progresso nos seus estudos. Você percebe que você tá aprendendo, que você logo vai conseguir chegar na flância, porque você tá alcançando as metas. Então, isso vai te deixar mais feliz e um pouco mais motivado de continuar concluindo essas metas. Aí, você pode fazer uma to-do list, mesmo que seja no seu bar, ou na agenda, qualquer coisa. Faça uma listinha com as suas metas semanais. Coisas que você sabe que você vai fazer. Você vai marcando como concluído conforme você for fazendo essas tarefas. Aí, você vai se sentir um pouquinho mais feliz que você tá terminando aquela e até você vai sentir uma vontade maior de fazer as próximas metas pra poder terminar. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu sou bastante assim. Se tem uma coisinha ali pra eu preencher, um quadradinho, eu vou querer preencher aquele quadradinho. Eu me sinto muito, tipo, insatisfeita comigo mesma se eu não preencho aquele quadradinho, porque eu sei que eu preciso fazer. Uma responsabilidade minha. Então, tem essa dica também pra você ter um pouco mais de motivação. Terceira dica é você seguir pessoas ou ter amizade com pessoas que também aprendem idiomas ou que falam aquele idioma. Porque assim você vai se sentir um pouco mais influenciado. Eu também sou bem assim. Eu sigo no Instagram pessoas que falam inglês, porque aí eu vejo o conteúdo delas e eu me sinto influenciada, e incentivada a aprender o inglês e o francês, porque eu quero entender elas. Canais no YouTube também de pessoas francesas, porque eu quero saber o que elas estão falando. Eu quero ter noção do que elas estão ali colocando no vídeo, porque eu gosto de seguir o canal delas. Então, eu quero, né, ficar por dentro. Então, isso acaba me influenciando. A gente é influenciado pelo meio que a gente vive. E também, se a gente tem uma amizade com uma pessoa que também aprende outro idioma, a gente acaba trocando uma experiência, sabendo que a gente não está sozinho. Também tem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que a gente e que, às vezes, a gente pode até trocar uma ideia. Tipo, uma coisa que ajudou ela a aprender mais rápido, uma coisa que ela estava fazendo errado. Então, eu gosto bastante de fazer isso também, porque isso me ajuda. Eu sinto que também tem outras pessoas que estão ali aprendendo e eu vou aprender junto. E eu acho que vocês entenderam a ideia, né, dessa dica, porque muita gente usa ela. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é a parte menos idealizada, lembra? Aquela parte que eu vou te contar como as pessoas que, mesmo desmotivadas, continuam estudando todos os dias. Meio que eu me encaixo nessa parte, não porque eu sou desmotivada, mas sim porque eu continuo estudando todos os dias por causa dessa dica que eu vou dar agora para vocês, por causa dessa realidade, que é a disciplina. Gente, a disciplina, ela leva a gente a lugares que a motivação não consegue. Porque a motivação, ela é dependente de outros fatores. E a disciplina, não. A disciplina, ela só depende de você. Se você quer aprender, se você se sente responsável por aquele aprendizado, você vai lá e deu. Porque você tem disciplina. Você é responsável e dedicado. E eu tento sempre, eu vou ter a disciplina comigo. Porque você tem que ter em mente, você tem que se conscientizar de que se você não estudar, isso vai trazer consequências negativas para o seu estudo. Porque, de repente, você tem aquele objetivo, você sabe que você tem um objetivo, mas você, mesmo assim, ainda não se sente motivado a estudar. Então, você tem que ter em mente de que você não vai conseguir alcançar aquele objetivo se você não estudar. Então, você tem que ter noção disso, de que é a disciplina que vai te ajudar. E a disciplina, ela pode ser colocada na sua rotina aos poucos. Você pode começar, primeiro, escolhendo um lugar para estudar. Se você não é acostumado com essa disciplina de estudar todos os dias, você pode fazer isso. Escolhe lá o lugar que você vai estudar, um lugar que você possa se sentir um pouco mais concentrado, um lugar mais silencioso para você conseguir estudar direitinho. E aí, depois, você também pode marcar um horário. Tipo, todo dia, eu vou estudar às três horas da tarde. Aí, você sabe que naquele horário, você tem que estar estudando também, porque depois que você for fazendo isso todos os dias, quando tiver um dia que você não estudar, você vai sentir que tem algo errado. Porque você vai sentir falta de alguma coisa no seu dia. Você vai pensar que aquilo não está completo. Eu sou assim, gente. Eu tenho ali a rotina de estudar todo dia. Quando eu não estudo, eu fico tipo, nossa, mas faltou eu estudar. Né? No meu dia, está meio errado. Eu não estudei. Então, isso ajuda muito se você tiver um horário marcado. Se você sabe que naquele horário ali, você tem que estudar. E aí, você pode fazer isso também com um mini ritualzinho para estudos, para te deixar um pouco mais focado em estudar. Por exemplo, você pode levantar, arrumar o quarto, pegar uma garrafinha de água, pegar um café e sentar para estudar. Naquele horário, né? Que você já tinha especificado. E aí, você vai sempre fazer isso, né? E aí, claro, você vai, né? Aprender um idioma com a disciplina, mas, de repente, você não tem disciplina, mas você tem motivação. Você sente aquela vontade de aprender o idioma. Aí, vai depender de cada um. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma ideia, uma clareza. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram, que eu estou sempre postando dicas e compartilhando com vocês a minha rotina. E até a próxima! E aí, vai depender de cada um.